Abertura Só pra ouvir aquela voz gostosa dele Me chamando pra sair Ai, amiga, você vai achar que eu sou maluca Tudo bem Eu sei que eu só saí com ele uma vez E que eu conheci ele há menos de uma semana Mas... Ai, que eu acho que eu tô completamente apaixonada por ele Ah, ou se não todo, daqui a pouquinho eu vou estar com certeza Ele mexeu comigo, sabe de verdade? Eu não vejo a hora de ver ele de novo